Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Caio Ian, da disciplina de Matemática da Rede Municipal de Terezinha. Atualmente eu leciono ele na Escola Municipal Júlio Lopes Lima, situada na Zona Sul. Gostaria de deixar um forte abraço para a minha equipe gestora, equipe de professores e aos alunos também que me acompanham aqui pela televisão, tá bom? Pessoal, em aulas anteriores nós falamos com vocês aí sobre monômios, grau de homonômio, como fazer operações com monômios e também entramos no conteúdo de polinômios, pessoal. Nós trabalhamos aí o que são polinômios, o grau do polinômio, nós trabalhamos também a redução dos polinômios, termos semelhantes no caso, né? E também trabalhamos aí as operações, adição, subtração, multiplicação e divisão, tá bom? Então, trabalhamos isso tudo com vocês já na semana passada, mas nós vamos trabalhar novamente essa semana, só que essa semana nós estamos com o foco de resolver exercícios, beleza? Então, nós vamos aqui trabalhar alguns exercícios sobre operações com polinômios. Então, a habilidade com a qual nós vamos trabalhar vai ser essa habilidade F08MA21.2, que é realizar operações de adição, subtração e multiplicação entre polinômios. Ou seja, nós ainda não vamos entrar aqui na parte de divisão, tá bom? Então, nós vamos trabalhar aí com adição, subtração e multiplicação, ok? Então, vamos lá. Como vimos o conceito de polinômios e já vimos também operações de polinômios na nossa aula de hoje, vamos resolver exercícios sobre adição, subtração e multiplicação de polinômios, ok? Então, vamos aqui então, pessoal, para o nosso primeiro exercício. O primeiro exercício, ele diz assim, ó, observe os quadros A e B a seguir. Aí tem os quadros A e B. O A diz assim, a soma do quadrado de um número inteiro N com o sucessor de N. E o B é o triplo do quadrado do número N adicionado ao antecessor de N. Letra A, ele pede, represente A e B na forma de polinômios na variável N. E na letra B, ele pede para a gente calcular A mais B e expressar o resultado em palavras. Quando ele fala em expressar o resultado em palavras, ele quer que nós façamos aí um texto igual está aqui, ó. A soma do quadrado de um número N, então ele quer que a gente descreva em palavras dessa forma, tá ok? Então, aqui nós temos o polinômio A e aqui nós vamos ter o polinômio B. No polinômio A, ele fala que a soma do quadrado de um número inteiro N, então se é soma, pessoal, vai ter uma adição aqui no meio. O quadrado de um número N é N elevado a 2 com o sucessor de N. Pessoal, qual é o sucessor de 2? O sucessor de 2 é 3. Por quê? Porque 2 mais 1 é igual a 3. Quando você tem essa ideia de sucessor e de antecessor, o sucessor de um número, basta você pegar aquele número e somar uma unidade. E o antecessor, basta você pegar aquele número e subtrair uma unidade. Então, ele fala bem aqui, ó, com o sucessor de N, ou seja, é N mais 1. Então, o polinômio A é esse polinômio bem aqui, ó, N ao quadrado mais N mais 1. E o polinômio B? O triplo do quadrado de um número N, ó. Pessoal, quando a gente fala triplo é 3 vezes, tá? Então, triplo do quadrado de um número N, ó, 3N ao quadrado, adicionado ao seu, ao antecessor de N, ou seja, mais N menos 1. Então, esse daqui vai ser o meu polinômio B. Ele pede, calcule A mais B. Então, A mais B. O A é N ao quadrado mais N mais 1, né, ó, que vou botar aqui até assim, em parênteses. E o B é 3N ao quadrado mais N menos 1. Então, eu vou ter que A mais B aqui vai ser quem? É N ao quadrado mais 3N ao quadrado, vou agrupar os termos semelhantes, tá? Mais N, mais N, mais 1, menos 1. Então, quem vai ser o A mais B? N ao quadrado mais 3N ao quadrado vai ser 4N ao quadrado. N mais N dá 2N. Mais 1 menos 1, pessoal, dá 0. Então, o polinômio A mais B vai ser esse polinômio aqui, tá? Então, calculamos aí o polinômio A mais B e ele pede para a gente expressar o resultado em palavras. Então, vou fazer bem com o quadrinho aqui, ó. Em palavras, você vai falar assim, ó, o quádruplo... Porque quádruplo é multiplicar por 4, né, ó. Como 4 vezes, ó, o quádruplo do número inteiro N... Perdão, do quadrado, tá? Do quadrado... Do número inteiro N... Adicionado... Ao dobro... De N. Então, tá aí o resultado em palavras. O quádruplo do quadrado do número inteiro N... Adicionado ao dobro de N, beleza? Então, tá aí o nosso primeiro exercício resolvido. Vamos para o segundo. Determine as somas de polinômios. Então, eu vou resolver bem aqui a letra A... E depois eu resolvo a letra B. Aqui, pessoal, tá entre parênteses esse valor. Aí tem o mais e tem entre parênteses outro valor. Então, a gente esquece o parênteses, tá? E repete só a expressão... Lembrando aqui só de fazer o jogo de sinal. Aqui, ó... 3x ao quadrado... Mais 2x menos 1. Agora aqui, ó... Mais com menos dá menos. Então, 2x ao quadrado. Mais com mais dá mais. 4x. E mais com mais dá mais 2x. Certo? Então, aqui vai ficar... 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado. Mais 2x. Aqui não tem x não. Aqui é só mais 2, tá? Aí mais 2x, né? Aqui, ó... 3x ao quadrado. Menos 2x ao quadrado. Mais 2x. Mais 4x. Menos 1. Mais 2. Tem que ficar, ó... 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado. Dá x ao quadrado. 2x mais 4x dá 6x. Menos 1 mais 2 dá mais 1. Então, tá aqui a letra A. É x ao quadrado mais 6x mais 1. E agora temos aqui a letra B. A letra B... A primeira expressão do parênteses eu vou só repetir, ó... x ao quadrado menos 2x mais 1. Aqui tem que fazer jogo de sinal, ó... Mais com mais dá mais. 3x ao quadrado. Aí novamente, mais com mais dá mais. Mais 4x. E mais com menos dá menos. Menos 2. Então, nós vamos agrupar agora os termos semelhantes, ó... x ao quadrado. 3x ao quadrado. Menos 2x mais 4x. E mais 1 menos 2. Vai ficar assim, ó... x ao quadrado mais... 3x ao quadrado. Menos 2x. Mais 4x. Mais 1 menos 2. Ou seja... 4x ao quadrado. Mais 2x. Menos 1. Então... Aqui é o resultado da letra B. Então, a letra B aqui vai ser, ó... 4x ao quadrado. 4x ao quadrado. 4x ao quadrado. Mais 2x. Menos 1. Beleza? Então, tá aí a letra A e a letra B. Terceiro exercício. Determine o oposto de cada polinômio. Pessoal, essa parte aqui de oposto... Tem uma definiçãozinha que fala assim... O polinômio oposto é aquele polinômio... Quando você pega um polinômio e adiciona o seu oposto, o resultado tem que dar zero. Então, é como se eu fizesse assim, ó... Pegasse o polinômio A... Adicionasse ele a um outro polinômio... E o resultado tinha que dar zero. Se você perceber... Esse meu B aqui... Ele vai ser igual a menos A. Então, basta eu pegar o polinômio A... Que é o polinômio que a questão me dá... E colocar o sinalzinho de menos na frente. E eu colocar esse sinalzinho de menos na frente... Significa o quê? Basta... Trocar... Todos os sinais... Do polinômio. Por exemplo, o que é positivo fica negativo. O que é negativo fica positivo. Então, por exemplo... Aqui, lá na letra A. Quem é que vai ser o oposto daquele polinômio ali? Basta você mudar o sinal, ó... O 3X não está positivo, ele fica negativo. O 4Y não está positivo, fica negativo. O 5 não está positivo... Fica negativo. Então, na letra A, esse é o resultado. Menos 3X menos... Só ajeitar aqui que for feio. Menos 3X menos 4Y menos 5. Letra B. A menos 3B menos C. Basta você trocar o sinal. Menos A mais 3B mais C. E na letra C. 5X ao quadrado menos 3X mais 1. O 5X ao quadrado está positivo, vai ficar negativo. Então, menos 5X ao quadrado. Menos 3X está negativo, vai ficar positivo. Mais 3X. Mais 1 dá positivo, vai ficar negativo. Menos 1. Então, está aí também a letra C resolvida. Vamos aqui para o quarto exercício. O quarto exercício fala assim, ó. Calcule as diferenças. A menos B, sabendo que A é igual a 3X mais 2Y mais 1 e B é igual a 2X mais Y menos 1. Então, vamos calcular aqui a letra A. É... Letra A... Letra A... Vou fazer aqui. É... Então, A menos B, pessoal, vai ser quem? Vai ser, ó... 3X mais 2Y mais 1. Isso aqui é o A menos... E o B é 2X mais Y menos 1. Então, A menos B vai ser... Você vai repetir o primeiro polinômio. E aqui tem que fazer o jogo de sinal, ó. O 2X está positivo, ó. Menos com mais dá menos. Então, vai ficar menos 2X. Menos com mais dá menos, né? Vai ficar menos Y. E menos com menos aqui vai dar mais. Ou seja, vai ficar mais 1. Então, A menos B vai ser 3X menos 2X mais 2Y menos Y mais 1, mais 1. Ou seja, A menos B vai ser, ó... 3X menos 2X dá X. 2Y menos Y dá Y. 1 mais 1 dá 2. Então, está aqui o polinômio A menos B. Beleza? Aí, pessoal, a letra B está aí. C menos D. Sendo que C é igual a menos X ao quadrado mais 5X menos 1. E D é igual a 2X ao quadrado mais 1. Pessoal, nessa letra B aqui, eu vou deixar aí um minutinho para vocês responderem. E eu volto com a solução dessa alternativa para vocês, tá bom? E aí, pessoal... E aí, pessoal... Tchau, tchau. Bom pessoal, vamos retornar aqui para a solução dessa segunda alternativa aí, que é a alternativa B, tá? A alternativa B, ele pede que C menos D, sendo que o C é menos X ao quadrado, mais 5X menos 1, aí menos o D, que vai ser 2X ao quadrado mais 1. Aí aqui pessoal, o que você vai fazer? O primeiro polinômico dos parênteses aqui, você vai repetir ele só tirando os parênteses, ó. Menos X ao quadrado mais 5X menos 1, tá? Aqui você vai ter que fazer o jogo de sinal, ó. Aqui como tá positivo mais 2X ao quadrado, menos com mais dá menos, então menos 2X ao quadrado. Menos com mais também dá menos, então menos 1, né? Então C menos D vai ser igual a menos X ao quadrado menos 2X ao quadrado mais 5X menos 1 menos 1. Apenas agrupei, ó, os termos semelhantes, ó. Esses dois, ó, que são esse e esse. O mais 5X eu tá aqui sozinho aqui e o menos 1 menos 1 tá ali, tá bom? Então aqui, ó, C menos D vai ser, ó, menos X ao quadrado menos 2X ao quadrado dá menos 3X ao quadrado. O mais 5X eu só repito, menos 1 menos 1 menos 2. Então tá aqui o polinômio que representa a diferença de C e D, tá bom? C menos D é igual a esse polinômio aí, menos 3X ao quadrado mais 5X menos 2, beleza? Então vamos agora para a questão de número 5. A questão 5 fala assim, ó, calcule as diferenças indicadas eliminando os parênteses e reduzindo os termos semelhantes. Então é a mesma coisa que a gente tem feito aqui nas questões, tá bom? A letra A, ela é assim, ó, você vai repetir o primeiro. E jogo de sinal, o 2 aqui tá positivo, ó, menos com mais dá menos. O menos com mais aqui também dá menos. Aí vamos agrupar os termos semelhantes, ó. Então 7X menos 2X. E aqui, ó, mais 5 menos 3, tá? 7X menos 2X é 5X. Mais 3 menos, mais 5 menos 3 dá mais 2. Então esse aqui é o polinômio que representa a diferença daqueles dois polinômios ali, tá? E a letra B, pessoal, eu vou deixar aqui um minutinho para vocês responderem e eu volto com a solução dele para vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Bom, pessoal, vamos lá para a solução dessa alternativa B, tá bom? Alternativa B fala assim, 2A menos 3AB mais 5B menos, aí, menos A menos AB mais 2B. Então, olha só, pessoal, toda vez que fazer a diferença, a subtração de polinômios, o primeiro polinômio você pode apenas repetir, tá? Então, mais 5B, né? Aqui, ó, menos com menos, dá mais. Agora vocês têm que fazer o jogo de sinal. Menos com menos também dá mais. No caso, mais A. Menos com menos dá mais, aí, mais AB. E menos com mais dá menos, tá? Então, menos 2B. Então, vamos agrupar os termos semelhantes, ó. 2A mais A. Menos 3AB mais AB. Mais 5B. Menos 2B. Então, 2A mais A dá 3A. Menos 3AB mais AB dá menos 2AB. E 5B menos 2B dá mais 3B. Então, tá aqui a solução dessa alternativa. Beleza? Vamos, então, aqui para a questão de número 6. A questão 6, ele quer os produtos de repente calcular. Pessoal, você tem que lembrar o seguinte. Quando você multiplica aqui potências de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes, tá bom? Então, vamos lá. Vê aqui na letra A. Ó, A ao quadrado menos B multiplicado por 2A menos 5B. Ó, A ao quadrado vezes 2A. Então, vai ficar assim, ó, A ao quadrado vezes 2A. Aí, mais com menos dá menos, né, ó. A ao quadrado vezes 5B. Agora, o B, ó. Menos com mais dá menos. B vezes 2A. E menos com menos dá mais. B vezes 5B. Ó, A ao quadrado vezes A dá... Por essa propriedade aqui de potenciação, como esse A aqui, o expoente dele é 1, você vai conservar o A e somar os expoentes, ó. Então, o 2 você vai repetir. A ao quadrado vezes A dá A elevado a 3. Aí, menos 5A ao quadrado B. Menos 2AB. Lembrando, pessoal, que a gente pode inverter aqui a ordem, porque a ordem dos fatores não altera o produto, tá bom? Então, a gente pode fazer essa inversão de ordem aí. Mais 5A e B vezes B. Aqui é como se tivesse expoente 1 e expoente 1. Então, vai ficar B elevado a 1 vezes B elevado a 1. Você vai somar, você vai conservar aqui o B e somar os expoentes. 1 mais 1, 2. Então, tá aqui. Não dá mais pra reduzir, ó. Não tem mais nenhum termo semelhante. Então, vai ficar dessa forma mesmo aí. E a letra B é um pouquinho mais extensa, porque o segundo fator tem 3 termos. Mas o modo de resolução é o mesmo, tá bom? Vamos lá. Letra B. Vou fazer aqui, ó. Tem 2X menos 3, que multiplica X ao quadrado menos 3X mais 5. Como você tem que lembrar, tem que fazer que é distributiva, tá? Esse vezes esse, esse vezes esse. Esse vezes esse. Depois, hein, ó. Esse vezes esse. Esse vezes esse. E esse vezes esse. Então, vai ficar 2X vezes X ao quadrado. Aí, mais com menos dá menos 2X vezes 3X. Aí, mais com mais dá mais 2X vezes 5. Aí, depois vem, ó. Menos com mais dá menos 3X ao quadrado. Menos com menos dá mais. Aí, 3 vezes 3X. Menos com mais dá menos 3 vezes 5. Então, aqui vai ficar, ó. 2X elevado a 3 menos 6X elevado a 2 mais 10X menos 3X elevado a 2 mais 9X menos 15. Então, observe, ó. X elevado a 3 não tem nenhum termo semelhante a ele, tá? Então, se não tem nenhum termo semelhante, vai só repetir ele aqui. Mais, ó. Menos 6X ao quadrado menos 3X ao quadrado. Vamos agrupar aqui. Da mesma forma aqui, ó. Mais 10X mais 9X. Aí, por último, menos 15. Agora, só reduzir os termos semelhantes, ó. Menos. Menos 6 menos 3 dá menos 9. Aí, menos 9X ao quadrado. 10 mais 9 dá 19. Então, 19X. Então, tá aqui o resultado daquele produto ali que ele pediu pra gente calcular na alternativa B. Questão 7. Qual o polinômio que representa o produto? Então, o produto é a multiplicação, né? O resultado da multiplicação. Então, mesma coisa, ó. Esse vezes esse. Esse vezes esse. Esse vezes esse. Mais com mais dá mais. Fazer direto, ó. 3 vezes 2 dá 6. A vezes A, A ao quadrado. 3A vezes menos B. Mais com menos dá menos. 3 vezes 5 dá 15. A vezes B, AB. Mais 2B vezes 2A. Mais com mais dá mais. 2 vezes 2 dá 4. B vezes A dá BA. Ou pode ser também escrito como AB. E 2B vezes menos 5B, ó. Mais com menos dá menos. 2 vezes 5 dá 10. E B vezes B dá B ao quadrado. B elevado a 2. Então, aqui nós podemos agora reduzir os termos semelhantes, ó. 6A ao quadrado menos 15AB mais 4AB dá menos 11AB. No caso, menos 10B ao quadrado. Então, tá aqui o resultado do produto, no caso, o polinômio que representa o produto daquela multiplicação de polinômios ali, tá bom? Então, 6A ao quadrado menos 11AB menos 10B ao quadrado, ok? Então, pessoal, era exatamente isso que eu queria mostrar pra vocês nessa nossa aula de hoje. Obrigado a todos pela atenção. Forte abraço. Fiquem com Deus. E até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.